Render também é fotografia. Mas e aí? Tu sabe fotografar os teus projetos? No vídeo de hoje eu vou trazer 5 dicas pra tu criar os teus renders. Fala galera do GrowArk, aqui é a Vicky e hoje eu quero te ajudar a como enquadrar melhor as tuas cenas pra que teu render se beneficie das dicas de fotografia também. Antes de mais nada, se tu não for inscrito aqui no canal, eu vou pedir pra que tu te inscreva e deixe o like aqui no vídeo. Mas então vamos lá. Dica número 1. Regra dos terços. A regra dos terços é um conceito trazido na fotografia que também se aplica para os teus renders. Inclusive, a regra dos terços está no Lumen. Eu vou te mostrar onde é que ela funciona. Cada vez que tu clicar na pré-visualização de uma cena com o botão direito do mouse, vão aparecer linhas horizontais e verticais formando 9 quadros. A regra dos terços na fotografia vai te ensinar que o melhor do teu render, o que tu mais quer chamar a atenção no teu render, deve estar dentro do retângulo central. Por isso, a regra dos terços. Então, se eu for fazer uma imagem onde eu quero mostrar, por exemplo, essa casa, é muito importante que a minha informação central, a informação que eu quero mais destacar, esteja aqui na área central. Então, não vou baixar demais a imagem a ponto de que uma coisa que não é tão importante como a piscina apareça mais ou até mesmo evidenciar mais o céu. Então, se liga nisso na hora de fazer a tua câmera. Dica número 2. A altura do observador. É importante que na tua cena, tu defina direitinho onde que vai estar o observador, ou seja, o teu fotógrafo. Nada adianta a gente fazer uma imagem e posicionar ela super alta, que vai parecer que a gente está fotografando através de um drone. E não é a ideia. Nem também muito baixa a ponto de parecer que o teu fotógrafo está deitado na grama. Então, cuidar essa altura é fundamental para que a cena tenha um bom enquadramento. Dica número 3. Mantenha as verticais paralelas. É muito importante numa imagem que a gente mantenha as linhas, de uma certa forma, retilinhas. E isso não deixa de ser verdade também para as linhas verticais. Se eu não estiver utilizando esse efeito que eu vou ensinar para vocês, acontece uma distorção na imagem da parte mais baixa para a parte de cima. Que isso é uma perspectiva normal que acontece no olho humano. Mas uma boa fotografia tenta sempre corrigir isso. No Lumen, a gente tem um efeito chamado dois pontos de perspectiva. Vocês conseguem adicionar o efeito aqui na aba de câmera. Aqui, dois pontos de perspectiva. E habilitar o efeito aqui na maior quantidade. Vejam a diferença. Então, uma imagem com as perspectivas em paralelo. E aqui, quando eu desativo o efeito. Dica número 4. Horizontes paralelos. Assim como eu expliquei que as verticais paralelas do render são importantes, as horizontais também. Então, é sempre bom que a gente veja e revise se as horizontais, por exemplo, dessa casa aqui, estão completamente retilíneas. Ou seja, elas estão paralelas com a câmera. Não adianta eu fazer um render super bem configurado se na hora de fazer a câmera, essa minha linha horizontal aqui ficar torta em relação à imagem. Infelizmente, não tem nenhum comando no Lumen que endireite isso automaticamente. Mas é só segurar com o botão direito do mouse e apertar de um lado para o outro até achar o momento certo para deixar isso retinho. Vamos para a nossa última dica, mas fica até o final que vai ter uma dica bônus. Dica número 5. Distância focal. Assim como na fotografia, no Lumen também nós temos o parâmetro de distância focal. Que é o quanto a lente dá um zoom no objeto ou quanto o fotógrafo se aproxima do objeto arquitetônico. Uma distância focal normal no olho humano seria entre 30 e 60. Mas o ideal aqui é que a gente tente manter perto dos 40. Quanto mais baixo ou mais alto a distância focal for, mais distorcido o objeto arquitetônico fica. Então é importante que quando vocês abram o Lumen, por padrão ele vem com 15. Mas é importante que vocês aumentem essa distância focal, no mínimo ali até 30 ou 40, dependendo da distância que vocês têm de projeto, para que traga realismo para a cena. Agora vamos lá para a nossa dica bônus, que é o efeito de plano de corte. Sempre que tu estiver fazendo uma cena onde tu não consiga ter uma distância muito grande do projeto, por exemplo, um ambiente pequeno, como um banheiro. Ou até mesmo essa cena aqui, onde se a gente posicionar o fotógrafo mais para trás, nós temos objetos indesejados na frente da câmera, como é o caso aqui desses arbustos que estão tampando a minha casa, eu posso adicionar o efeito de plano de corte. Ele fica aqui em avançado, plano de corte próximo. Ele funciona exatamente como um plano, que vai passando do observador até chegar no objeto que você queira cortar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma escala de distância próxima ao plano de corte, onde eu vou definindo. Assim eu consigo retirar da frente do objeto arquitetônico objetos indesejáveis, como, por exemplo, esses arbustos. É só puxar essa barrinha para frente e definir onde ela vai ficar. Então é isso, pessoal. Passei aí cinco dicas para vocês. E agora vocês podem enquadrar melhor a câmera e, assim, trazer mais realismo para os senders de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo.